O MUNDO DO FUTURO VIVENDO A BATALHA ENTRE O BEM E O MAL COMO NUNCA ACONTECEU ANTES ESTÁ NUMA MISSÃO DESESPERADA SALVAR UMA CYBORGUE QUE SABE O SEGREDO PARA SALVAR O MUNDO DAS CINZAS DA DESTRUICÃO SURGE UM GUERREIRO DE UMA NOVA ERA JEAN-CLUDE VAN DAMN TORNOU-SE O PRIMEIRO HERÓI DO SÉCULO 21 CYBORGUE O DRAGÃO DO FUTURO MUNDO DO FUTURO MUNDO DO FUTURO MUNDO DO FUTURO MUNDO DO FUTURO